Esse vídeo é um convite pra gente dançar junto. Eu, Glubel, e meu convidado, Felipe Cato, queremos você dançando com a gente no clipe do single Felicidade não é euforia. Vale filmar do celular, vale pirar, usar acessórios, vale dançar com a família toda. Não precisa ser o eyes da dança. E não precisa ser de corpo inteiro. O mais importante é todo mundo se divertir e participar. Você acha o link pra ouvir a versão instrumental da música na bio do meu Instagram. Mande seu vídeo de até 30 segundos na horizontal pra cosmicaprod.gmail.com Você pode mandar usando o eTransfer, Dropbox, Google Drive ou similar. Vamos lá, gente. Todo mundo afastando os móveis da sala e afastando os demônios também. Como diz o refrão da música, feliz de quem sabe dançar.